Amigos da hipnose, hoje eu estou aqui com vocês para dar uma dica, uma dica para aquele que quer estudar hipnose clínica ou pelo menos iniciar esse estudo magnífico da hipnose clínica, eu vou dar uma dica para vocês, a dica de um livro, olha só que livro bem bacana, esse livro aqui, esse na minha opinião é um dos melhores livros sobre hipnose clínica se você pretende dar início aos seus estudos sobre hipnose clínica, métodos, induções, tratamentos para depressão, tratamentos para transtorno bipolar como a hipnose clínica pode tratar a gagueira, ansiedade, esse livro aqui tem as respostas para você esse livro aqui tem a resposta para você, você é hipnoterapeuta, você é amigo da hipnose o livro está todo marcadinho aqui, porque eu gosto de fazer marcações para lembrar as partes que eu utilizo mais é um bom livro, fica essa dica para você, um bom dia, até logo, e se possível venha conhecer o Instituto de Hipnose e Psicanálise, o IHP venha tomar um café comigo, venha conversar sobre hipnose, eu tenho muito para dizer para você sobre esse tema, bastante mesmo até breve